Hoje eu vou testar o G4 LF antes do Zenkai, e essa é a última vez que a gente vai jogar com o Godito Super Saiyajin 4 antes do Zenkai, antes dele voltar definitivamente pro meta, então digamos que a gente pode ter uma certa nostalgia, não sei se dá pra falar nostalgia com 2021, mas cá estamos, 2024, e vamos testar o G4 LF antes do Zenkai dele. Pelo que eu vi ele tá ridículo, absurdo, vem o equipamento novo e ainda tem o equipamento único dele, então eu não tô usando o equipamento único dele, e mano, eu tô com a ideia de um vídeo onde ele vai ficar basicamente com o Zenkai duplo, eu só digo isso, obviamente depois desse vídeo eu vou formar o equipamento dele, vou melhorar ele ao máximo, e aí sim a gente vai testar ele com potencial maior. E por que que a Siri... Siri, eu não te chamei, Siri, Siri, sai! Tá bom, fica aí. Saiu. Enfim, rapaziada, vamos testar ele aqui, eu tô basicamente usando a mesma equipe que eu usei da última vez aí, com o Godita Ultra, já que tava com o Fusion pronto e o Goku de líder, eu só coloquei aqui, e obviamente vamos tentar pelo menos tirar um pouquinho do potencial dele, e é isso, cara, vamos se despedir, digamos assim, dessa forma dele, sem enrolar, partir pra os PVPs. Não gostei desse giro, hein, mano? Não gostei nem um pouquinho, na moral mesmo. Mas eu vou fazer o que, né? Tomei, né? Não. Se eu conseguir bagaçar o Goku, eu já fico feliz, já. Com o Godita, claro. Já foi a melhor carta verde do jogo. O Mast. Moscofe. Pega o combão. Vai falar que não é nóis. Ih, talvez não. É isso. Agora a gente... Continua. É, podia ter puxado mais uma carta. Podia. Aí... Aí não foi minha culpa não, tá ligado? Pegou bem. Ah, ele vai levar, né? Vai. Mas isso não, meu. Tanca, Godita, por favor. Nossa senhora, mano. Como que ele tancou isso, eu não sei. Eu realmente não sei. Mas tancou. O importante é isso. Foi sorte também, né? Mas... Ah, ele não vai acabar nunca, como... É, finalmente. É você. É LF no Goku, hein? Que intenção é essa? Um bom. Um bom. Um bom. Um bom. Um bom. Será que eu consigo, mano? Pô, irmãozinho. Aí, aí. Chega a ser um afronto, um desrespeito. Ele vai atacar. Atirando também, né? Agora, Gugeta. Pelo menos é LF, hein, filho. Pelo menos... Nossa, é 800 mil de vida, velho. Isso daqui com um Zenkai. Rapaz. Será que leva, mano? Um milhãozinho. Um milhão... Não vão deixar eu fazer LF. O nome do cara é Reps. Não sei. Tá. 17. 17 significa vantagem de corpo para a Gugeta. Significa... Destruição máxima. Destruição máxima do personagem, e não o golpe do Radamantes. E se você não gosta de Cavaleiros do Zodio, que eu não gosto de você. Inclusive, tem que gostar daquela dublagem. Qual que era mesmo? Eu nem lembro o que ele fala. O Milo fala para o Saga. Os Cavaleiros de Bronze... Os Cavaleiros de Prata foram derrotados por apenas um Cavaleiro de Bronze. Sim. Os Cavaleiros de Prata foram derrotados por apenas um Cavaleiro de Bronze. Eu não acredito. Os Cavaleiros de Prata foram derrotados por apenas um Cavaleiro de Bronze. Ela trava a língua, tá ligado? Vai lá. É, nóis. Essa carta verde é muito... É, a carta verde é muito boa. Mais um 17. Pelo menos dessa vez dá pra mim testar. Só que eu não vou arriscar, falar... É apenas... Um Cavaleiro de Bronze derrotou os cinco Cavaleiros de... Sei lá, mano. Eu não lembro na verdade o que é, mas... É engraçado. Pesquisem. É isso que a gente quer. É isso que a gente busca. Se você deixar jogar, né? Se não deixar, tudo bem também. Palhaço. Não, não vai ficar assim, não. Você não vai ficar assim, não. Essa era a habilidade que eu gostaria de ter utilizado. Vem pra cá. Especial Move. Baio do Flot. Que maravilhoso. Mano, essa é a habilidade. Essa é a habilidade. Entende? Muito boa mesmo, mano. Eu imagino isso daqui com o Zenkai. Eu não vi showcase dele. Assim, eu... Me abstivo de ver absolutamente qualquer coisa relacionada ao Zenkai dele. Justamente pra mim ter essa... Última impressão, digamos assim, dele sem o Zenkai. E uma primeira impressão dele com o Zenkai. E é exatamente isso que a gente quer. Ver quanto bagulho ficou doido. Eu acho que ninguém estaria jogando com ele, né? É, antes do Zenkai, já tava todo mundo maluco pra o Zenkai em si. Então eu vou totalmente contra. É, tirando o que? Eu tô sem o equipamento único, então ele tá... Relativamente ruim, até mesmo pra época dele. Sem o equipamento único, ele não era tão bom. Ou seja, a gente tem... Possibilidade de ter uma ótima primeira impressão do Zenkai, né? Porque a gente vai ter o equipamento. O equipamento que saiu no co-op. E provavelmente eu vou usar, não tenho certeza. Não sei se tem algum melhor, acredito que não. Eu o Zenkai, claro. E aí, meu? Sai, não? Ah, mas tá complicado aí, acredito. Como é? É meio difícil isso, pessoal? Não. É meio difícil. Trouxe o Zenkai. Não, não. Não, não. Tá bom. O que é isso? O que é isso? Não vai ser legal de enfrentar. É, esse Farfait foi muito bonito. Mas eu acho que... Não vai ter LF não. Gostei dessa equipe não, mano. Não vai ser legal de enfrentar. Com certeza. E claro, tem um inimigo horrível. Eu odeio. Tá bom. Mano, eu vou impossibilitar ele logo É mais interessante eu impossibilitar ele o mais rápido possível, né? Me diverti! Passe-se! 4! 3! 1! 1! 3! 1! 1! 3! 1! 1! 1! 1! 2! 1! 1! 1! Mais uma carta, Goku! Pelo amor de Deus! 2! 2! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1! 1! 1! 1! 1! oni! Parei os pontos Barei os pontos A O O O A O Barei os pontos A No O O que é isso? Meta do dia! Fazer o LF com el Godita verde e Goku roxo! não é moral ai ferrou tudo se for tomar rr ai também tamo junto tamo junto ferrou meu deus mano nao por que Tomei a RR Véi, nada a ver, mano Ô, você estragou uma jogada muito boa Você estragou uma jogada muito boa Ô, na moral, irmão Ô, irmãozinho, por que você fez isso, cara? Eu, quando eu vi que ele usou o especial móvel e tava sem troca Eu já ativei a main, porque ela, obviamente, nulifica a desvantagem de cor Então, assim, intencionalmente eu fiz isso pra manter o Godita vivo É, infeliz, vem com o Quick Attack e acaba com a minha alegria Moral Mas a gente teve uma boa prova de que sim Ele ainda tanca Por algum milagre, ele ainda tanca Híbridos, um Híbridos bem diferente Legal, eu tô com uma equipe bizarra aqui O cara também tá, é... Esse é o Legends Raiz, mano Mas, na moral, velho Eu ainda não boto fé que o Godita conseguiu tancar Tipo assim, foi meu último recurso, tá ligado? Quando eu vi que ele ia de base, eu falei Eu acho que tanca Foi por um tris? Foi Mas lembrem-se, ele tá sem o equipamento único ainda Sem Zenkai e sem equipamento único Ou seja, ele tancou muito mais do que ele... Deveria, tá ligado? Assim, ninguém esperava que ele fosse tancar isso Eu não esperava, pelo menos E... Bom Prometeu nada, entregou tudo Taca aí, pô Eu não gosto dessa frase de prometeu nada, não Mas tudo bem Já falei, mesmo? Mas na moral, velho Não botei fé E o bichão surpreendeu É isso mesmo, hein, pai Agora a gente tem que dar um pouquinho de sorte Acaba Opa Pedeu, bom Tá bom Então, eu preciso Eu preciso Sim Certo 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 Eu preciso Por que isso? O que isso É o que eu aprendi? Eu preciso Por que isso? Eu preciso Por que isso? Pois é Se eu disse Eu preciso Por que isso? O que é isso? Foi no timing. Essa foi no timing. Cozinhar o... Tem que cozinhar ao máximo. O G4. Ou eu cozinho ele ou vai dar ruim, né? Ixi, é isso aqui, mano. Agora é nozes. O bicho ainda tá com uma redução. Redução não, com a notificação, será? Eu vou arriscar. Tava. Se eu queria essa resposta, ele tava. Nossa, eu dei uns cliques, velho. Era pra mim ter acertado esse Blast. Não, não vou arriscar ainda não. Não, não vou arriscar mesmo. A gente vai excoando Yan whites? Têm hastePLs que derrubar. Tipo vendo ex-ex투 mieć? E nozes? Você... Eu vou botar aqui a sua empieza. G4. N metabol anyone? Eu vou botar aqui a sua造ção. Eu tenho que fazer. Se eu fizer o RR, ele não vai colocar o Gohan Beast. Eu não vou tirar a Endurance dele e eu vou me ferrar. Porque o Gohan Beast azul com Endurance e o Gohan Beast vermelho transformado não tem como eu derrotar. Vai lá, dá vida aqui. Tamo junto. Uh, levou sim, hein. Oxi, o quê? O próprio Goku será? Não sei. Transforme, transforme, transforme. Transforma aí, pai. Isso aí, isso aí, João. Isso aí que a gente busca. Ele não vai levar, né? Ah, não acredito. O Gohan Beast, eu esqueci desse detalhe. Eu esqueci de um pequeno detalhe. É o Gohan Beast. Na moral, irmão. Na moralzinha mesmo, velho. Porque você é assim, já. Com o equipamento único, talvez. Mais uma carta, mais uma carta, mais uma carta. Quem bota fé, eu confio, hein. É isso, rapaziada. Ninguém vai me deixar fazer ele. F, todo mundo. Mano, foram três ou quatro Farfaits com o Godita antes do Zenkai. Então eu vou deixar aqui um adendo. Imagina quando eu colocar o Zenkai e colocar o potencial máximo dele. Eu vou deixar o personagem destruidor. A gente vai ter muito vídeo com o G4 aqui ainda. Então, aguarde. Se ele fez o estrago antes do Zenkai, imagina depois. É isso, rapaziada. Sempre muito bom jogar com esse personagem. Muito nostálgico. Apesar de ser relativamente novo. E é isso, mano. Espero que tenham gostado. Testem ele antes do Zenkai. Pô, não custa nada. Apesar de que todo mundo, provavelmente, já foi afobadaço a fazer o Zenkai e se esqueceu de como o personagem era já. Então você... Eu tô dando essa experiência pra vocês. Enfim, vou ficar indo por aqui e até a próxima.